Clara Nunes, essa grandiosa intérprete da música popular brasileira, foi uma criança muito, mas muito pobre. Inclusive, ela ficou órfã de pai e mãe aos 6 anos de idade. Clara Nunes doava parte dos seus cachês de shows a instituições, creches e orfanatos. Clara Nunes tinha um desejo enorme de se tornar mãe, mas infelizmente sofreu uma esterectomia em 1979 após 3 abortos espontâneos. Agora, um dos maiores sucessos de Clara Nunes, Conto de Areia. Contam que toda a tristeza que tem na Bahia, nasceu de uns olhos morenos molhados de mar. Não sei se é conto de areia ou se é fantasia.